Oi Giz, eu preciso de uma ajuda. Eu sinto que não sou muito aberta a receber feedbacks. Porém, semana passada recebi um do meu superior e concordei em muitos pontos. Mas não consigo falar com ele, nem mesmo olhar nos olhos dele. Não quero um clima estranho, mas não sei como lidar com isso na minha cabeça. O que devo fazer? Para com a baixaria, Mari. Para com a baixaria. Se você atribuiu um significado negativo para o feedback, você vai travar, não vai conseguir crescer com isso. Então, presta atenção qual é o significado que você atribui a feedback. Às vezes, algumas pessoas atribuem ao feedback algo negativo. Vai te puxar para baixo, não vai fazer você crescer. Mude o significado que você está atribuindo a isso. Tá bom? Vai te ajudar mega. Gente, nada é o que é até você atribuir um significado. Nada é o que é até você atribuir um significado. Tá bom? Uma pessoa só sofre na vida, só trava na vida para qualquer coisa, dependendo do significado que ela atribui para a situação. Então, mude isso.